Música Senhora telespectadora, senhor telespectador, Diálogo com Hamilton Werneck traz hoje as telas da Luau TV, a TV feita com você, o vereador Nami Nassif. Nami Nassif milita na política há muitos anos. Há mais de 20 anos que ele, como vereador, como advogado de partido político, ele tem uma ação constante em Nova Friburgo. Hoje exerce o mandato e é com ele que nós vamos conversar. Quem é Nami Nassif? O que faz na Câmara Nami Nassif? Quais são os seus projetos? Como que Nami Nassif está agora se comportando diante da população friburguense quanto aos tributos que são cobrados dos munícipes? Nami Nassif, é um prazer recebê-lo aqui, vereador de tantos anos, militante em vários partidos políticos, conhece esses meandros da política friburguense, da política fluminense. Teve na vida uma liderança política muito forte, que foi a de Leonel Brizola, onde praticamente você, parece-me que começou as suas atividades. Nós gostaríamos, assim como os telespectadores da Luau TV, de conhecer mais de perto o nosso vereador, o Nami Nassif. Hamilton, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa, os telespectadores aqui da TV Luau também. É a grande oportunidade que você tem a gente se apresentar como político. Eu, na verdade, eu ingressei na vida pública por acaso. Eu sou advogado, me formei no Rio de Janeiro, vim para Nova Friburgo, cidade que eu fui nascido e criado, e comecei a advogar no escritório. De repente, comecei a advogar em partidos políticos, na militância política, eu era militante político, fui advogar para os partidos políticos. Especialmente o PDT, advogado do PDT. Eu advoguei muito para o Leonel Brizola, nós tínhamos uma equipe de advogados dentro do estado do Rio de Janeiro, a equipe se dividia dentro dos estados e regiões, e eu era advogado dessa região aqui, do Friburgo, do Friburgo do Norte. E, casualmente, você tinha uma advocacia que era especializada, e você começava a advogar em vários partidos políticos, e eu me procurava também para fazer a advocacia independente do PDT. Casualmente, eu consegui me projetar politicamente dentro dessa área da política, e chega uma hora que você acaba se envolvendo e acaba ingressando na vida pública. Na minha área, eu sou advogado, continuo advogando, minha especialidade é a área pública, mas também faço outros tipos de ações também, ação de indenização, ações de muitos inventários. Mas, coincidentemente, houve uma crise política em 2004, e algumas pessoas ligadas a mim, alguns empresários, alguns nossos segmentos, a advocacia também pediu que eu tinha que fazer uma renovação no quadro político. Eu tinha uma formação na área pública, conhecia bem a área política, eu tinha vários assessoristas também em municípios, porque uma das minhas especialidades é de administrativo constitucional, sou pós-graduado. E acabei ingressando, disputando uma eleição, ganhei a primeira eleição e fui militando. E a gente faz uma puxa diferenciada, né? Eu tenho um trabalho muito grande com a área social, porque eu optei muito em fazer um trabalho, tipo assim, eu tenho uma posição que nós temos que trabalhar por Nova Friburgo, independente de quem esteja ali no governo. Eu não quero radicalizar, o prefeito passa, o município fica. E quando você está na vida pública, você tem que marcar o seu mandato, tem essa emenda. Então eu tenho um trabalho de política que eu faço, um trabalho muito grande com as entidades de Nova Friburgo, caso dos pobres, o Laje agora está ajudando o Laje. A FAP aqui, por exemplo, aqui em Nova Friburgo, uma época, não sei se você se lembra disso, estava precisando fazer um monte de contenção, que o prefeito estava cedendo. Eu consegui em buscas com um amigo do deputado Gugliel, que também advoguei muito junto com ele. Eu também ingressamos na vida pública junto. Um milhão de reais naquela época custou aquele muro da FAP ali, para manter a entidade. A casa dos pobres tem algumas verbas federais que eu consegui com ela também. Porque eu acho que o político tem que estar com a sua vida pública marcada. Consegui vários imensos parlamentares para conseguir construir várias coisas em Nova Friburgo. Por exemplo, as primeiras academias do ar livre em Nova Friburgo, foi a viagem federal com roubo típico em Nova Friburgo. A quadra de skate está ali embaixo do viaduto, foi uma viagem federal. Por que eu acho isso? Eu acho que o vereador não tem essa função. Porque o vereador é fiscalizar e legislar. Mas você pode contribuir com o seu município, com as ideias que você tem no seu município. Em função, inclusive, disso que... Com o cidadão. É, com o cidadão. E uma coisa que me parece que você tem muita facilidade, já que você viveu também no Rio de Janeiro, é desse intercâmbio com os políticos que têm uma ação, vamos dizer, regional. Regional. Por que isso? Eu acho que sempre aprendi uma coisa. Você, quando você faz um bem ao município, ou veja-se na Câmara, meu primeiro mandato de vereador, eu tive duas experiências na vida pública. Primeiro é você ingressar na vida pública como político. E segundo, você é advogado para político. São coisas diferentes, né? Eu dou um exemplo. Eu tinha fazia assessoria em vários municípios, né? Em termos de vereadores, prefeituras, que eu construí no Rio. Mas quando você ingressa na vida pública, a coisa é, tipo assim, você é totalmente diferente. Você acha que você conhece a política, mas não conhece a política. Você está dentro da política. A política, ela, você tem que... Você falou assim, tem que ter um relacionamento bom na política, tem que abrir portas na política de pessoas. Você não tem que ser radical, porque o radicalismo, você não chega a lugar nenhum. E quando você bate nas portas, você pode ter sua mão estendida para você, você é muito importante isso. E eu digo isso, Hamilton, porque a gente vê que o município de Nova Friburgo, hoje, eu tenho um projeto lá na Câmara que eu digo, é criar uma frente parlamentar em defesa de Nova Friburgo. É uma questão super partidária. Nós somos 21 vereadores. Cada vereador tem um partido político, que eu represento ali na casa. Cada vereador, esse partido político, tem um deputado federal em Brasília. Cada deputado federal em Brasília tem, em torno, por ano, 15 milhões de reais de emenda parlamentar, que são emendas impositivas. São obrigadas, assim que ele faz a emenda no orçamento, é obrigado a ser destinada a saber para onde ele determinou que foi a emenda parlamentar dele. Vamos supor que cada vereador, hoje, destinasse um milhão de reais do seu mandato nos quatro anos do mandato dele. Conseguisse, o vereador mandato, pedisse a sua responsabilidade política lá em cima, que ele fez essa emenda em quatro minutos. Nós teríamos 21 milhões de reais. 24 milhões de reais que viriam para o Novo Fribur. O Novo Fribur faria outras coisas. Eu faria beneficiar a população. Você deixar o seu mandato marcado, independente da sua função de fiscalização. Eu acho que isso é muito importante que as pessoas estabeleçam esses canais. Isso é muito importante. O dinheiro está onde? Está em Brasília. Está em Brasília. Nós não temos uma política municipalista. Nós temos uma política que, sobretudo, quer dizer, é da história do Brasil. O governo geral foi uma centralização fortíssima. Depois do governo geral, quando nós chegamos à estrutura do império, era onde estava a sede que mandava. A república ameaçou abrir, mas veio Getúlio e novamente fechou. Quer dizer, até hoje nós temos toda uma estrutura que quem precisar de alguma ajuda para um projeto de despesa maior tem que ir à Brasília. Depende de Brasília. É, sabe que os municípios hoje houve um pobrecimento muito grande dos municípios, arrecadação dos municípios, isso é fato. A gente que, com S, milita, a gente conhece o orçamento. Você pega, hoje você pega, que se você ver praticamente vários municípios na sua região aqui estão comprometidos com as folhas de pagamento. Sim. Entendeu? As receitas são pequenas, não dá para dar para fazer poucos investimentos. E os investimentos que você consegue fazer são verbos extra-orçamentais, são verbos imensos parlamentares, ou verbos federais ou estaduais, que façam aqueles convênios. Então, o que eu acho? Então, no mandato do vereador, quem está na vida pública, ele tem que ter espirito público. Ele tem que pensar quem está no mandato do Poder Executivo. Se ele puder fazer um benefício para a população, ele traga. Independente de que o prefeito esteja lá. Eu falo isso na Câmara. Eu dou um exemplo para você, viu? A FAP aqui, por exemplo, eu comecei a tratar dessa velha da FAP no governo do Dr. Herói de Mello, agora, no último governo dele. Terminou a FAP. Fizemos o muro, o Dr. Herói passou, outros prefeitos passaram, e a FAP está ali, o muro está ali. A Quad Skate, por exemplo, na Magneve, os prefeitos passaram, a comunidade está na explorância. Então, a Academia do Alívio de Conselheiro Paulino, lá da Chave do Paraíso, você está lá com a Academia, então, você tem que pensar no município e marcar o seu mandato. Então, eu acho que é mais difícil. Essa questão, realmente, os prefeitos passam, podem voltar, podem não voltar, mas a população fica. Agora, o nome Nacife, o nome Nacife nasceu em Nova Friburgo? Sou nascido em Nova Friburgo, nascido e criado em Nova Friburgo. E depois foi para o Rio de Janeiro? Eu, na verdade, meus pais tinham, meu pai não foi em Nova Friburgo, mora em Nova Friburgo, e meus pais eram convenciantes aqui na cidade. E eu estudei aqui... Com bons descendentes de libaneses. Libaneses, meu pai é libanês. Ah, seu pai é libanês. Meu pai é libanês. Então... Os afós eram libaneses mesmo, vieram do Líbano. Provavelmente chegaram aqui depois da Guerra de XIV. Não sei como será. Deve ter sido, vieram muitos, muitos através da Turquia, e vieram para o centro-norte fluminense. E depois migraram para as cidades maiores. Aí vieram para cá, eu nascido, e na verdade, eu fui fazer curso de Direito, no Friburgo não tinha faculdade de Direito. Não tinha, é. Aí eu fui estudar na cidade do Rio de Janeiro, fiquei lá durante seis anos, estudando, formando, fiquei um ano depois formado, depois retornei no Friburgo. Aí retornou, retornou às origens. É, origem. Aí comecei a trabalhar com o escritório de advocacia, e aí fui advogar para, casualmente também, entrei para advogar na área eleitoral. Eu tive um problema político no Friburgo, que eu fui contratado para acompanhar o processo. Acompanhamos, aí você começa a ter outros contatos, né, fazer assessoria de partidos políticos, começa a dar assessoria em termos de vereadores, prefeituras, aí você começa a se envolver e cabe ser um candidato de vereador. E hoje há uma necessidade muito grande de assessores. Os assessores, são os que defendem. Sabe, eu, na verdade, quando eu me formei, né, fiz minha especialidade na área pública, nós éramos quatro ou cinco advogados só, aqui da região toda, que advogaram na área pública, no município. Então, eram poucos advogados que fariam ali, fazer cada advocacia. Então, a nossa demanda era muito grande. Eu, particularmente, eu tinha, me dava o luxo, né, me deu o luxo em certas horas, de recusar clientes. Eu queria... Depois aumentou. Aumentou. Aí vai aumentando. Então, quer dizer, e as coisas eram mais fáceis, porque eu tinha contatos de consultorias que poderiam ser feitos com a prestação de serviço no município. O Tribunal de Contas aceitava. E eu tinha uma vantagem, eu tinha especialidade, na minha pós-graduação, era em área pública. A gente está de condicional. Então, dispensava licitação. Exatamente. Então, tinha várias consultorias, né? Mas as coisas foram mudando, né? O Tribunal de Contas também começou a questionar essas questões, exigir que tenham profissionais no quadro da prefeitura, também nas prefeituras. Mas, mesmo assim, ele tem uma assessoria boa ainda. Perfeito, perfeito. Nós estamos acabando de conhecer, de maneira mais profunda, o vereador Nami Nassif, da nossa Câmara Municipal. Um advogado, conforme ele mesmo disse, com pós-graduação e especialização na área pública. Já foi dos poucos existentes. Hoje, está junto com um rol maior de advogados que trabalham nesse campo, assessorando outros vereadores, assessorando outros municípios e exercendo seu mandato. Não se afaste da telinha, que já retornaremos no nosso segundo bloco.